Hoje temos dois super convidados que eu tenho certeza que vocês vão amar, tenho certeza que vocês são apaixonados pelas músicas e hoje além de bate-papo, claro que vai rolar muita música gostosa também e antes de mais nada eu não vou poder deixar de fazer esse trocadilho antes de chamá-los porque eu espero que você aí de casa saiba nadar, porque vocês vão ter que pular na piscina, tá? Sabe o que eu fiz? Me ajudem a receber Guilherme e Benuto, sejam muito bem-vindos, que maravilha! Oi Demora, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, prazerzão! Prazerzão, tá falando com vocês, donos de um dos grandes hits, uma das músicas que a gente mais vem escutando aí Pulei na piscina, que além de ser uma música muito boa, a gente conecta muito, né? Logo quando eu escutei essa música pela primeira vez, já me vieram várias cenas do passado, né? Não do presente, mas muitas cenas do passado, deu chorando ali as mágoas, né? De um amor perdido, quem nunca, né? E de onde que veio? De onde que veio essa inspiração nessa composição? Essa é uma das perguntas que só mais faz pra gente, porque, meu, da onde vocês tiraram esse negócio de pular na piscina, né? E aí a resposta vem do Gui, porque a gente sempre compõe isso sozinho ou com os amigos, né? E a gente tava indo pra um desses encontros, e no dia anterior meu irmão teve um sonho, né? Ele tava voltando de um show, e aí eu sonhei, assim, por desse, na madrugada, voltando de show com o ônibus Com essa ideia na cabeça, cantarolando, assim, na mente, e eu falei, não, deixa eu salvar essa ideia aqui, né? Pulei na piscina pra chorar disfarçado, enfim, e eu salvei isso, né? Tinha uma melodia, e aí eu mostrei pra ele depois, no outro dia, e falei, ah, salve isso aqui, isso aqui parece ser legal e tal, acho que é massa E aí ele falou assim, não, aí no caminho a gente tava indo compor com os parceiros nossos E aí ele foi desenrolando no violão, né? Pra vir as ideias, enfim, né? E aí com essa ideia a gente conseguiu fazer um pouquinho, e chegamos lá e a gente terminou Acabar de fazer essa história, né? A gente veio do princípio das três batidas, já que é uma cômica, né? Que tem uma pitada de humor ali, no meio de uma história, entre aspas, um pouco trágica, assim, de sofrimento Então, eu acho que uma das nuances que a galera se identificou é justamente isso A élite é meio engraçada, mas eu tentei a sofrência ali Eu vejo muito essa parte da conexão, porque é uma música que a gente gosta, a melodia é muito boa, a letra é muito boa E a gente vem muito com essa parte lúdica, né? Da imaginação Então, poxa, quando você fala, pulei na piscina, na música tem o barulhinho da piscina, né? De você pulando na piscina Você já imagina pulando, imagina chorando O estouro dela veio até um pouco antes da pandemia, né? Vocês já estavam nesse planejamento Pelo que eu estava acompanhando ali, vocês tinham, inclusive, um planejamento de poder fazer um DVD Aqui em Goiânia, em abril do ano passado Mas, por conta de tudo que aconteceu no ano passado, está, infelizmente, né? Acontecendo até hoje Vocês precisaram dar uma remodelada dos planos, né? Como que foi isso? Como que vocês fizeram essa repaginada nos planos que vocês tinham pra música? Na verdade, foi desde... Bom, acho que fez um ano agora, exatamente Que foi o último show Dia 14 de março foi o último show que a gente fez E... do ano passado E a gente tinha um DVD marcado pro dia 4 de abril Então eu estava bem próximo, assim Já tinha feito tudo, bastante coisa pronta E assim, Goiânia, havia sido bem grande, assim, aberto ao público, né? E... E aí, beleza Vamos adiar, adiar uma semana, adiar um mês Aí, tudo que começou a acontecer e tal Falou, meu, então deixa Aí paralisamos Deus abençoa que a gente conseguiu Ter esse projeto se destacando Durante a pandemia Aí ia ver, pulei na piscina A gente vê que vocês dois não foi um estouro da noite pro dia Vocês já, sim, já começaram muito cedo, né? Nesse meio artístico, nesse meio da música, né? Até mesmo por incentivo do Paz de vocês A gente começou com os instrumentos, meu irmão, né? Estudou, se formou em conservatório Eu também estudei, toquei em orquestra Porque o violino é um lance mais clássico Daí a gente tocava em casa E aí misturava os estilos Depois a gente começou a ter um estilo nosso ali de tocar E tocar com outros músicos aqui da região E aí a gente tocou samba Tocou, na época, grupo de forró Na época, o forró pé de serra que tinha O Gui começou a tocar pra um monte de dupla É, sanfona, fazer frio Fazer frio nas ruas de dupla Até que o empresário viu eu e falou assim Cara, eu quero montar uma banda Você não quer tocar sanfona lá? Falei, vambora, tô dentro Tipo, um Nashville, né? Aí entrava cantor, saia cantor Sabe de um cantor Falei, ah, meu irmão, canta um pouco, né? Canta em casa Ele falou, não quer testar, não? É Você não quer testar, não? Aí ele falou, não, traz ele lá Aí ele gostou, deu certo Aí a gente fez o teste com a menina também Ela deu certo E eu, por ter noção de música, né? Por ter estudado Eu tinha que fazer um pouquinho de segunda voz, né? Vamos de música, então? Com vocês agora Pode vir Tá de boa Gente, é tão engraçado que eu olho pro meu passado Minha vida de solteira, né? Meu maridão tá assistindo aí Vida, eu te amo Mas na vida de solteira Eu me lembro nitidamente Inclusive uma cena que aconteceu desse jeito De eu estar ali num churrasco O ex chegar com outra E eu pular na piscina Porque eu não podia ver eu chorando Vai agora de três batidas Eu tô rindo, mas é desespero Tô mais perdido que cego Tiroteiro rodando a cidade Com medo de voltar pra casa Olha aqui, vai No passageiro, umas garrafas Vai a saudade Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro Fechado, chorando Com tudo que toca no braço Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Vem assim, ó Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Cara, que bacana Eu gosto muito dessa, sabe? Dessa junção, assim De você poder juntar o áudio Com o visual, com a ação Imagina a cena, né? Parabéns mesmo Adorei Graças Bom Pode sair daqui, mas pode ser no sigilo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Já vai pegar A galera adora isso Certeza Obrigado Bom, gente Então quero muito agradecer a vocês Por esses minutinhos aqui Que vocês concederam pra gente Tenho certeza que a galera de casa Adorou demais, tá? Então muito obrigada mesmo Pela presença de vocês Desejo mais chuva ainda De bênçãos na vida de vocês De muito sucesso Que tudo isso passe logo Pra que a gente possa estar já conectado Em muitos shows E muitas atrações de Guilherme e Benuto Muito obrigada Eu que agradeço a você Obrigado Obrigado pelo espaço aqui Obrigado pela entrevista Pela simpatia Obrigado a Record TV Goiás Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Põe uma água pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados